Em termos de feira de aviação, nós vamos falar com a Marli Souza e nós vamos demonstrar aqui os artesanatos que Sertãozinho tem nessa demonstração na feira da aviação. Marli, o que estamos vendo aqui e por que essa demonstração aqui na feira da aviação? Bom dia, Jota. Esse grupo de artesanatos surgiu de um projeto da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E toda vez que tem uma feira, a Prefeitura, através da Secretaria, esse ano foi o Henrique Gomes, cede um pequeno espaço para a gente poder fazer exposição. Então aqui você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar necessaire, você vai encontrar imãs, você vai encontrar artigos religiosos, costura criativa, você vai encontrar produtos relacionados com aviação. Nós temos licores, nós temos balas, nós temos material de MDF, temos uma réplicazinha do 14 bis. Então pede para o pessoal aí, chama o pessoal para vir aqui participar. Principalmente porque é uma demonstração de que o que nós produzimos aqui, né? Isso. Essa parceria da Prefeitura justamente é para gerar, rodar a economia criativa aqui desse Sertãozinho, né? E quem quiser, além da feira da aviação, quiser encontrar vocês, onde encontra? Nós estamos na feira da Coab 1, à noite, e na feira de quinta-feira, lá no Alto do Ginásio. Alto do Ginásio, ou seja, é o pessoal do Sertãozinho produzindo e também tendo aí uma nova oportunidade de um novo dinheiro, uma nova receita. Isso mesmo. Tá certo. Nós conversamos aqui com a Marli, ela que falou sobre o artesanato. Então, vamos lá.